O Guego do Pedaço falou assim, salve, quero mandar um salve pra além da Bob e dizer que semana passada foi na casa dele aqui na Cali. Ficamos do lado de fora tirando foto e seu pai veio falar com a gente, muito humilde, o vídeo tá no meu canal. Ó, Guego do Pedaço. Se meu pai não expulsou, beleza. Seu pai na moral, né? Na moral, na moral. Seu pai tá vacinado? Sim, vacinou já. Lá tá todo mundo vacinado. É, não, já, já. Agora tá quase na galera mais nova também, agora acho que tá criança e adolescente já tá entrando. E aí os Estados Unidos tá doando também um monte de vacina. Eu vi isso, cara. Pra país, pra outros países, né? Acho que eles têm 200 milhões de dólares, sei lá quando é viagem. Ajuda a nós aí. Por favor. Não, mas nós não tá querendo. Vai entender, né? Ai, meu Deus do céu. Acabou de ver que tem um caminho de terra que pode ter uma visão melhor, sacou? Daqui dá pra ver a mega rampa. Ver se dá, ó. Ali é a cabaninha e a mega rampa é ali, ó. Sacou? Mandinha dar um zoom ali. Só que o Patrício falou que tem um caminho, só com a pista que dá pra ter uma visão melhor. Que essa visão aqui tá muito ruim realmente, que a gente tá embaixo, né? Bora tentar ficar num nível mais alto. Olha a missão. Tu acha que se for ali, a gente vai ser parado naquele portão ou tem outra estrada? Será que acaba ali a estrada no caso? Eu acho que tem que passar do portão, né? Ah, então já era. Não vai ter como não. A gente filma ali na frente mesmo e tenta falar com ele pelo interfone. Se eu fazer a volta... Tu vai? Tu vai? No interfone eu vou. Então vamos. Voltar e ir pra casa tá do lado da mini pista. Entendeu? Aqui é a mini pista, então. É. Tá pinchado ali, pô. Grafitado. Pista do Bob. Rapaziada. Invadimos a casa do Bob. Só que não. Aqui é a arezinha da piscina pública que eles tinham. Pra não ser clique e beijo, né? Entrou? Entrei até ali, subi e filmei aqui. É um bobo que tá desativado e a casa dele fica lá do outro lado, pelo visto. Vamos lá, na porta lá. Já é. Já valeu o vídeo, né? Conseguiu entrar. Entrei aqui no bobo. Fiquei com medo, né, mano? Vai que vem um tiro de espingado do nada. Pelo que eu vi ali, né? Tem grafite e tal. Eu acho que essa área aqui ele compartilhava com a galera do skate. É uma área da casa dele, que tem várias pistas. Aqui é uma mini pista, sacou? Então é isso. Bora ali tentar falar com ele no interfone agora. Não tem microfone. Tem não? É só o bagulho da senha pro portão abrir. Vamos lá. Normalmente ele precisa muito de manutenção. Sim. Oh. Então fala com o bobo. Se você quiser combinar ele, você fala com o bobo e vem com o bobo. Oh, com o Bob? Oi? Com o Bob, sim. Sim, o Bob não está aqui, né? Oh, ok. Nós vivemos aqui, no Oceano. Oh, sim? Sim. Eu tenho um canal YouTube do Brasil. Fala português, cara. Esse é o cão de guarda. Cão de guarda do Bob? É. É o cachorro do Bob, rapaziada. Do bobo. Bobo's dog. Oh, nice to meet you. Bob está viajando? Travel? Yeah. Yeah? Ele não está no momento. Oh, nice. Olha, combina com o vovô. Se vocês quiserem entrar e... Eu não conhecemos o Bob. Só somos fãs. Não, fãs. 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 Fãs brasileiros. Não fãs. Conhece o Bruno? Bruno? Não. Só o Bobo. Todas as pessoas brasileiras amam o Bobo. É o seguinte, quem está aqui é o vovô, que ele está o técnico dos brasileiros, que vai no DuTour. Oh, sim. Brasileiro. Sim, o vovô estava aqui umas três horas atrás. Oh, de verdade? O Bobo estava aqui três horas atrás, galera. Oh, vovô. Oh, vovô. Yeah. Ah. Ele chama de vovô. Eu acho, então, ele está falando de alguma outra pessoa. Deve ser alguma outra pessoa. O vovô é técnico do Bob? Da seleção brasileira de skate. Ah. Não é o Bob. Não é o Bob. Bob está viajando e o vovô está aqui, o treinador. No caso, tem treino aqui? Eles estão treinando no Oceanside. Oceanside? Oceanside. Eu conheço o Oceanside. E é o seguinte, são 35 brasileiros aqui que vão competir no DuTour em Iowa. Oh. Nos dias 20 a 23 de maio. Então, faz o seguinte, liga para... Eu não tenho vovô aqui, mas liga para o Bruno. Aí, dá para tu fazer um... Sim. É, é. Vou fazer. Vou organizar tudo. Isso, verdade. Vou organizar, rapaziada. É o pai do Bob. O pai do Bob está aqui, rapaziada. Ele é o pai do Bob. Cara, que legal. Que senhor, gente boa, mano. O pai do Bob. A gente não sabia, mano. O pai do Bob. Mano, tão hospitaleiro. A gente falou ali para tirar foto e daqui a pouco vinha ele com o cachorro. E a gente começou... O pai do Bob, viado. Virou nosso brother. Deu até contato, mano. Passou contato. E se que a gente pode acompanhar a seleção brasileira. É, mano.